Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Gi Responde, episódio 37. Palmas! E hoje não é live, porque nesse exato momento eu estou viajando com o meu digníssimo esposo, mas eu não ia deixar você sem conteúdo. Então, estamos eu e Kizy Formaio. Diga oi! Oi! E estamos aqui conectadas com você, gravando um conteúdo de altíssima qualidade de psicologia aplicada à sua vida. Então, se por acaso você é novo nesse canal, sua primeira vez, se inscreva aí, porque aqui tem muito conteúdo de psicologia e o tema de hoje é autoestima. Nós recebemos muitas perguntas sobre esse tema e eu vou responder todas aqui para você. Agora, uma coisa eu já vou te falar. A última pergunta é, no mínimo, polêmica. Segura aí, que já já a gente fala dela. Vamos lá, Kizy? Primeira pergunta de hoje sobre autoestima é? Primeira pergunta é da Juliana e ela disse o seguinte. E se a pessoa é insegura com o tipo de pessoa que... Ih, pera aí, que tá tudo escrito errado essa pergunta aqui. Então, pera aí, vamos lá. Ô, gente, capricha em nós deixar a pergunta, que às vezes a gente tem que traduzir a pergunta. Falando nisso, você pode participar também das lives de Gi Responde. Basta você deixar a sua pergunta nos comentários com a hashtag Gi Responde. Enquanto eu fiz essa conversa com você, Kizy, conseguiu reformular as ideias. Fala, pergunta, Kizy. E se a pessoa é muito insegura, assim como eu? É muito ruim, pois eu não consigo ter confiança em mim mesma. O que eu faço? Ju, pra começar, nós não nascemos inseguros. Se nós não nascemos inseguros, nós não somos inseguros. Nós aprendemos ao longo da nossa vida e passamos a ter alguns comportamentos de insegurança. Ou seja, se você aprendeu a ser insegura, você também pode aprender a ser segura. Deve ter alguma área da sua vida que você se sente mais segura. Ou deve ter algumas pessoas que você conviva, que você deve se sentir mais segura com essas pessoas. O que você precisa identificar é qual é a estratégia que você usa que faz com que você se sinta mais segura, mais confiante, com a sua autoestima mais elevada. Identificou? Replica essa estratégia em outras áreas da sua vida. Dentro da psicologia, a gente chama isso de generalização. Então, se você faz isso em uma área, generaliza pra outras. E aí eu tenho certeza que esse cenário vai mudar. Falando em autoestima e insegurança, tem alguns comportamentos que elevam a insegurança e que destroem a autoestima de uma pessoa. Eu vou falar pra você aqui, rapidamente, de dois comportamentos. Antes da Kizy fazer a próxima pergunta. Pera aí, deixa eu tomar uma água. Que apesar, família UAU, disso não ser ao vivo, é como se fosse. Tá bom? Então, aqui só não vai ter ligação no Ates. Falando em ligação no Ates, quando eu voltar de viagem, a gente retoma as lives. E com ligação no Ates. Qual é o número, Gi? 43-996-01-1841-43-996-01-1841. O número vai estar também aqui na descrição e também nos comentários pra você poder mandar o seu oi pra gente no Ates. Manda lá o seu nome, de onde que você é. Como é que você chegou até mim por esse WhatsApp aí. E aí a minha equipe vai colocar você no Ates UAU e eu sempre vou mandar novidades pra você por aí. E quando eu faço a live de Gi Responde mesmo, você pode participar ao vivo comigo pelo telefone, fazendo a sua pergunta. Combinado? Mas vamos lá. Uma coisa que destrói a segurança de uma pessoa é ela se fechar pras oportunidades. Por medo de se expor, por medo de não ser aceita, por medo do que os outros vão pensar, ela se fecha. E quanto mais fechado você fica, é como se fosse uma planta. Quanto mais fechada ela está, quão mais distante de tomar os raios solares ali ela está, menos fotossíntese ela faz, mais morta ela está. Então, quão mais distante nós estamos das oportunidades, das pessoas, dos relacionamentos, mais nós definhamos. Na psicologia, nós temos dois movimentos. Na vida, na verdade. Na biologia, é assim. Ou você floresce, ou você definha. Ô Gi, mas na verdade eu não estou definhando, eu estou estagnada. Se você está estagnado, você está definhando. Então, busque aproveitar das oportunidades pra que você possa florescer. Segundo ponto que destrói a segurança, que destrói a autoestima de uma pessoa, é ela ficar o tempo todo se questionando se ela é boa ou o suficiente. Mas será que eu sou boa o suficiente pra isso? Mas será que eu vou dar conta disso? Espera aí, se questionou uma vez. Não, eu não estou. Não é que eu não sou. Eu não estou boa ou o suficiente pra fazer isso. Beleza. O que eu preciso desenvolver? Ah, preciso desenvolver a habilidade A, habilidade B e habilidade C. Ok, vai lá e desenvolve. Agora, eu não fico o tempo todo dizendo pra você, eu não sou boa ou o suficiente. Você pode não estar competente no momento pra fazer determinada coisa. Mas todo ser humano é potencialmente saudável pra fazer acontecer. Vamos a mais uma pergunta. A Nil quer saber. Para de se comparar, Nil. Para de se comparar. Comparação, já falei em outros episódios aqui, destrói a autoestima. Falando em outros episódios, hoje, no dia que você está assistindo esse vídeo, nós estamos com as matrículas do curso online. Minha melhor versão, que é pra fortalecimento pessoal, que é pra sua autoestima, que é pros seus relacionamentos. Hoje, as matrículas desse curso estão abertas. Então, se você quer algo mais profundo, passo a passo, técnicas, atividades, eu fazendo junto com você, o link do Minha Melhor Versão vai estar aqui nos comentários e na descrição desse episódio também. Com o detalhe que, se você clicar e aparecer uma imagem assim, matrículas encerradas, é porque o número de vagas foi preenchidos. Mas coloca o seu nome, coloca o seu e-mail, porque daí, quando eu abrir uma nova turma, eu vou te avisar por lá. Combinado? Por que eu estou falando isso, Nil? Porque uma das aulas do Minha Melhor Versão é especificamente sobre autoestima e relacionamento familiar. E pode ser que você esteja fazendo isso por conta de algum trauma do seu passado. E aí, você precisa identificar qual é esse trauma pra gente quebrar isso e você conseguir avançar. Mas uma coisa é fato. Para de fazer isso, porque isso vai destruir sua autoestima, vai destruir seu relacionamento familiar. Comparação externa destrói a autoestima. Comparação interna? O que é isso, Gi? Comparação interna? Comparação interna é eu me comparar a mim mesma. Hoje, eu estou melhor do que ontem? Eu estou melhor do que um mês atrás? Eu estou melhor do que um ano atrás? Sim, eu estou no caminho certo. Não, eu preciso rever os caminhos, os passos, as decisões que eu estou tomando. Tá bom? Então, definitivamente, pare com isso. O que fazer? Para com a comparação. Segunda coisa pra fazer, olhe pra essa situação com outros olhos. Será que você não está potencializando demais uma coisa e menosprezando outras? Comece a se aproximar das pessoas. Comece a mostrar para as pessoas quem você é. E uma dica extra que eu te dou é para de reclamar. Não sei se você reclama, mas muitas pessoas têm o terrível hábito de reclamar. Você conhece alguém que reclama? Pois é, reclamação não ajuda a fortalecer autoestima e nem relacionamento. Para com isso, se é que você faz. Combinado? Vamos parar por aqui por enquanto. Me diga se está contribuindo a esse conteúdo. Já deixa o seu hashtag contribuindo. Me conta também qual é o tema que você gostaria que nós falássemos aqui no canal. Esse é um canal de interação. Então, eu quero saber qual é a sua necessidade. O que é que você está vivenciando. Conta aqui pra mim nos comentários. Não, Gi, não quero colocar nos comentários. Eu não quero me expor. Tudo bem. Manda também o seu pedido de Gi Responde no WhatsApp. Porque a minha equipe separa a sua pergunta e ela vira pergunta aqui na nossa live. Com o detalhe que esse lá no WhatsApp, se você quiser falar ainda assim, ó, não fale meu nome na pergunta, a gente ainda faz a pergunta de forma anônima. Lembrando que o WhatsApp é 439-9601-1841. E o número também está aqui na descrição desse nosso conteúdo de hoje. Mais uma pergunta, Kise. A Isabelle perguntou. Eu gostaria de deixar de ser trouxa, mas não consigo. Me ajude. Meu Deus do céu! Isabelle, amada, você conhece alguém aí, minha gente? Você que está assistindo esse conteúdo, conhece alguém que faz papel de trouxa? Deixa o like aí e já bota o comentário. Eu conheço quem nunca fez papel de trouxa nessa vida. Eu já fiz várias vezes com amizades e em relacionamentos amorosos, mas eu decidi dar um basta. Existe o poder do basta. Existe o poder de chega. Acabou com a baixaria. Chega dessa porra. E quando eu venho com palavrão desse jeito, é porque às vezes precisa disso para acordar. Se você está cansada, dá um basta. Tem uma coisa, Isa, chamada decisão. Decisão, às vezes, é uma palavra mal utilizada por nós brasileiros. Decisão é uma palavra que vem do latim. Eu falo isso de forma mais profunda no Minha Melhor Versão, no curso online. Lembra que as matrículas estão abertas. Clica no link que está aí para você saber mais sobre como participar, tá? Mas decisão é uma palavra muitas vezes mal utilizada por nós. Decisão vem do latim e significa cisão, cortar. E o prefixo de significa cortar a raiz. Então, quando você decide por algo, você corta outras opções da sua vida. Então, se você, Isabelle, disse, eu gostaria de deixar de ser trouxa, eu gostaria. Tipo assim, ai, seria tão legal se isso acontecesse. Não vai acontecer. Você precisa botar força nisso. Você precisa tomar uma decisão. Pensa na sua vida. Momentos que você tomou uma decisão e mudou a história da sua jornada, da sua vida. Decisão é o que eu tenho para dizer para você. Deixa aí no comentário. Hashtag decisão. A nossa vida é fruto das decisões que nós já tomamos no nosso passado. A minha pergunta é, qual é a decisão que você vai tomar daqui para frente? E aí é só você quem pode fazer isso. Combinado? Próxima pergunta é da Sarah. Se vejo fotos de mulheres bonitas, eu logo penso. O que eu sou na frente dessas mulheres? Que são lindas, que tem corpo perfeito, que tem rosto perfeito. O que o meu namorado vê em mim? Se há tantas outras mulheres e meninas lindas. Me acho completamente insuficiente. Eu não me amo. Eu sou um lixo. Sou um peso. Incapaz de fazer os meus sonhos virarem realidade. Estou aqui, batucando na minha caneca. Sarah, estou olhando bem no seu olho. Você está vendo meu olho, Sarah? Está vendo? Vou te contar uma coisa. Para de fazer isso. Você ainda tem um namorado hoje. Se você continuar fazendo isso, você não vai ter ninguém. A comparação com outras mulheres vão te destruir. Sempre vai ter alguém mais bonita que você, mais inteligente que você, mais rica que você, mais divertida que você, mais fashion do que você. Qualquer porra mais que você. Se você ficar se comparando, isso vai destruir a sua autoestima e mais ainda, vai destruir a sua dignidade. Para com essa porra. Você ouviu? E eu estou falando isso para você com muito amor. Com muito amor. Para com isso. Comece a exercitar a gratidão. Cara, eu sou grata porque eu tenho dois pernos, dois braços. Eu sou grata porque eu tenho voz e eu consigo falar. Eu sou grata porque eu enxergo. Eu sou grata porque eu respiro, porque eu estou viva, porque eu saio todos os dias da minha cama. Eu sou grata porque eu tenho um namorado. Eu sou grata pela internet que me conecta com pessoas. Eu sou grata porque eu estou aqui me desenvolvendo, assistindo a esse vídeo. Troque, troque. Essa merda que você está fazendo de ficar se comparando pela gratidão. A gratidão é cura. A gratidão é cura para a sua autoestima, para o seu amor próprio. O que eu estou falando para você aqui é a cura da baixa autoestima. Você ouviu o que eu disse? Ai, onde você tirou isso, Gi? Pesquisas, amor. Pesquisas de psicologia. Inúmeras pesquisas. Então, se você quer realmente mudar essa realidade, você disse, eu não me amo, eu sou um lixo, eu sou um peso, eu sou incapaz de fazer meus sonhos virarem realidade. Se você hoje não der um basta nesse diálogo interno que está te destruindo, literalmente, daqui uns dias, você vai ser o quê? Um troço que vegeta. Tipo um walk-dad, um... como chama? Um walk-dad, esqueci o nome. É... Esses filmes de morto que anda, como chama? Essa coisa aí. Zumbi. Zumbi, obrigada. Você entendeu? Você vai ser um zumbi. Sem vida. Sem energia. Então, amada, do fundo do meu coração, para com isso. E para de dizer essas palavras depreciativas. Outro dia a gente estava no evento presencial, a gente tem um curso online. Minha melhor versão. Tenho um curso online, efeitual. Minha melhor versão é para quem quer desenvolver autoestima e relacionamento. Efeitual é para quem quer dar palestra, gravar vídeos, enfim. E uma vez por ano eu faço um evento presencial com os meus alunos. Quando sobra vaga, eu abro para quem é seguidor e não é aluno. Se você quiser saber mais sobre isso, manda um WhatsApp que a minha equipe te avisa, tá? Mas, enfim. Eu estava atendendo, atendendo porque eu fiz uma intervenção, evento presencial. Eu faço muito isso. Tipo, igual eu respondo as suas perguntas, igual eu ligo no WhatsApp, mas presencial. E aí, a mulher que eu conversava, ela dizia muitas palavras depreciativas para ela mesma. E eu perguntei, você teria coragem, ela tem uma filha, né? Eu falei, você teria coragem de dizer isso para a sua filha? Você teria coragem de dizer para a sua filha, eu não te amo, você é um lixo, você é um peso. Você é incapaz de fazer os seus sonhos virarem realidade? E ela me disse, lógico que não. Pois é, a partir de hoje, você vai pegar a pessoa que você mais ama e você vai dizer isso para ela todos os dias. Ela falou, lógico que não. Eu falei, pois é, você está fazendo isso com você. E se você não estiver bem, com você mesmo, você não vai estar bem com o relacionamento com a sua filha e nem com ninguém. Então, amada, para com isso. Para com isso. E do fundo do meu coração, eu te convido a viver a sua melhor versão todos os dias. Você topa viver a sua melhor versão? Você topa esse desafio? Deixa aqui nos comentários, eu topo. E vem participar do WhatsApp 43996011841, que eu vou amar ter você aqui comigo, a gente conversando, minha equipe recebe as suas dúvidas, isso gera mais conteúdo para o canal e a gente continua a nossa conversa. Você que não faz parte da lista do WhatsApp ainda, manda aí um oi para mim, 43996011841. Quisissa, próxima pergunta. O Adilson quer saber, você falou sobre mágoas, mas como se desfazer desse sentimento negativo? A gente não desfaz, não. A gente vira a página, Adilson. Se tem alguma mágoa com alguém, ou alguma mágoa até com você mesmo, vira a página. Está no passado, é um sentimento que já aconteceu. Quando nós focamos no passado, nós tendemos a ficar deprimidos. Se a gente pensa, ai, meu passado foi maravilhoso e hoje minha vida está uma bosta, deprimido. Ai, meu passado foi muito ruim e é por isso que eu sofro hoje, deprimido. Então assim, olha lá para o seu passado, essa situação que gerou mágoa com você e responda o seguinte. O que eu aprendi com isso? Como é que eu posso aplicar esse aprendizado na minha vida? E aí você pega esse aprendizado e foca em construir uma vida nova. E foca em construir o que você quer para você, no seu futuro, entrando em ação hoje. É assim que a gente se liberta de sentimentos negativos que aconteceram na nossa história. Tá bom? Você vai fazer isso? Você vai reescrever sua história? Você vai focar no seu futuro? Parar de focar no passado? Foco no futuro. Hoje eu estou cheia das hashtags aqui, hein? Bota aí a hashtag foco no futuro. Combinado? Pergunta da Luciana. Luciana, eu tento gostar de mim, dar importância a mim. Gosto, mas sempre tem aquela pessoa que vem e diz, tipo a minha mãe. Você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso para melhorar. E não é o que eu quero para mim, mas sim o que ela quer. E eu acabo fazendo para não deixar ela mal. Como eu posso mudar isso? Como eu posso tomar rédea das minhas decisões? Porque ela acaba decidindo até a hora que eu tomo banho. Luciana, eu não sei quantos anos você tem, mas eu também sou mãe, então eu vou falar um pouquinho do papel da mãe. Se a mãe percebe que o filho, a filha está perdido, ou está desfocado, ou está sofrendo, patinando por algo, ou não está conseguindo se organizar direito, é papel da mãe chegar e orientar o filho. Em especial, dependendo da idade, tem que mandar o filho, literalmente, agora que você vai fazer tal coisa, tá bom? Porque a gente pressupõe que um pai e uma mãe tem mais conhecimento, sabe mais, entende mais das coisas para orientar os seus filhos. Apesar que tem uns pais aí hoje em dia que só Jesus na causa, né? Mas deixa eu voltar aqui a sua pergunta, olha, eu tento gostar de mim, dá importância a mim. Então assim, quem tenta, abre a porta para o fracasso entrar. Você não tem que tentar, você tem que fazer. Quais ações você vai ter todos os dias que são ações de amor próprio? Quais ações? Você vai escrever quais ações e aí você vai fazer, não tem mágica. Ai, assisti um vídeo da Gi, ai, fiz o curso da Gi, mudou minha vida. Amor, não muda, você tem que pegar o conhecimento que eu passo para você e entrar em prática. Não existe mágica, você tem que entrar em ação. Então, para de tentar gostar de você, para de tentar dar importância para você e comece a fazer isso. E a pergunta é, quais serão as ações que você vai ter a partir de hoje que vão ser ações de amor próprio para você? E você vai lá e vai fazer. Inclusive, você lembrou de alguém que está precisando ouvir essa mensagem? Compartilha esse vídeo. Pega aí o link, compartilha esse vídeo para que essa mensagem atinja o maior número de pessoas possível. Esse canal, seja do YouTube, do Instagram, fanpage, não importa, é um canal de psicologia aplicada à vida para contribuir no seu desenvolvimento. E se você é novo, pode se inscrever que eu vou amar ter você aqui, tá bom? Tem conteúdo no YouTube, tem conteúdo no Instagram, tem conteúdo no Facebook, tem conteúdo em um monte de lugar. Ai, falando em conteúdo, eu tenho uma surpresa para você no fim da live. Me lembra de falar da surpresa que ficou pronta ontem? Novidade para você, vamos lá. Aí você diz assim, ó. Tem aquela pessoa, minha mãe, que fica falando que eu tenho que melhorar. Se você não está conseguindo melhorar sozinha, tudo bem, peça ajuda da sua mãe. Mãe, não estou conseguindo fazer. O que você me orienta? Mãe, você já passou por isso antes? Porque muitas das coisas que você passa, muito provavelmente sua mãe viveu algo semelhante. As nossas dores, às vezes, são semelhantes. E aí ela pode te ajudar, ela pode contar a história dela. Beleza, aí você continua. Como eu posso mudar isso? Como eu posso controlar tudo? Bé, a gente não controla tudo. Nós não temos controle de tudo. E se queremos ter controle de tudo, isso gera sofrimento, ansiedade. Você vai sofrer mais ainda. Então, assuma que tudo bem você não ter o controle de tudo. Mais você tem controle das suas ações. Mais você tem controle do que você pensa. E isso daí você pode mudar. Isso daí você pode fazer. Eu vou deixar no final desse vídeo, ou um card, pra você que está comigo no YouTube, de vídeos sugeridos pra você trabalhar esse lado de você controlar os seus pensamentos. Vou pôr aqui uma playlist de inteligência emocional. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram, não tem como eu deixar essa playlist pra você. Mas aí você vai lá no YouTube e digita... Digitas... Não, digitar. Inteligência emocional, Gislene Esquerdo, que vai aparecer pra você. Combinado? Falando em combinado, aqui ó... Deixa o seu like nesse vídeo. Deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário dizendo se está agregando valor. Que o seu feedback, ele é precioso pra gente. E a galera que está nos assistindo pelo podcast, que é só em áudio, na verdade. Não está assistindo, né? Está o quê? Ouvindo pelo podcast. Você também pode participar, mandando as suas perguntas no Whats. Também pode ter acesso ao canal do YouTube. Nós buscamos trazer o maior número de plataformas possível pra trazer esse conteúdo aí de psicologia aplicada à vida. Tá certo? Tem podcast no Spotify, no iTunes, pra quem tem Android, pra vários. O que você escolher, eu vou deixar tudo aqui. Os links pra você na descrição. E se você tiver no Instagram, lá no link na minha bio também tem pra você. Combinado? Próxima pergunta aqui, Zy. Pergunta da Carla. Todos os hábitos controlam a minha autoestima. Queria muito saber como melhorar. Tomo um bocado de remédios e nada melhora. Quando penso que estou bem, vem um e me dá aquela rasteira e eu regrido. O que fazer? Várias coisas. Vou aqui parte por parte, ó. Tento... Todos os hábitos controlam a minha autoestima. Queria muito saber como controlar. Tomo um bocado de remédio. É o seguinte. Se você tá fazendo um tratamento, seja um tratamento psicológico. Pô, vou nesse psicólogo há um ano e nada resolveu. Inclusive piorou. Toma esse bocado de remédio e não melhorou. E tá continuando esse tratamento por quê? Conversa com o profissional. Conversa com o psiquiatra, com o psicólogo e fala, olha, já faz um ano que eu tô em tratamento com você. Toma nesses remédios ou nesse tratamento psicológico e eu não tô vendo mudança. O que a gente pode fazer pra realmente mudar? Agora, todos os hábitos controlam a minha autoestima. Quem controla a sua autoestima é você. Se hoje você falar basta, se hoje for o dia do basta, basta. Eu não quero mais isso pra minha vida. Basta, eu tô decidida a mudar a minha história. Basta, eu não vou mais ficar me controlando. Basta, eu não vou mais me diminuir. Basta, eu não vou aceitar qualquer tipo de relacionamento. Aí a sua vida vai mudar. Tá? Mas é uma decisão. É algo que você tem que fazer com força. E não assim, olha, eu tento melhorar. Não, tu tem que fazer diferente. Aí, ó, quando eu estou pensando em ficar bem, vem alguém me dar uma rasteira. Se alguém vem te dar uma rasteira, você manda essa pessoa pra puta que pariu. Escolha melhor as pessoas que você conviva. Se você está convivendo com pessoas que vira e mexe e estão te dando rasteira, selecione melhor as pessoas que você convive. Pelo amor de Deus! Vai ficar convivendo com pessoas que te dão rasteira? Seja seletiva. Você merece bons relacionamentos. Não aceite qualquer merda. Pronto, falei. Não aceite qualquer merda pros seus relacionamentos. Você nasceu pra ser feliz. Escolha as pessoas que você convive. Combinado? Ó, beijo pra você. Beijo e me liga. Última pergunta. Quer falar da surpresa antes? Vou falar da surpresa antes da última pergunta, que é uma pergunta polêmica. Não é uma pergunta polêmica. É uma pergunta... Não que as outras não fossem. Mas você vai ver qual é a pergunta. É o seguinte. Muitas pessoas pediam pra eu fazer um teste de autoestima. Porque autoestima é um tema que bomba muito aqui no canal. E aí, eu fiz um teste. Eu demorei, porque eu fiz o teste. Eu tive que testar o teste. Na verdade, teste, quando a gente fala em teste, passa a impressão de que tem certo e errado, né? E não é assim que funciona. Na psicologia, quando nós aplicamos um teste, funciona mais como um inventário. Vai te dar a sua percepção desse momento. Então, eu vou chamar de teste, porque é mais fácil da gente entender. Tá bom? Mas, sim, eu fiz um teste de autoestima gratuito. E você pode responder esse teste e descobrir hoje como é que tá o nível da sua autoestima. Então, eu vou colocar aqui nos comentários e aqui na descrição desse vídeo, desse episódio. Ou pra você que tá no Instagram, o link na bio. Pra você fazer o download desse teste e descobrir qual é o nível da sua autoestima hoje. A autoestima não é algo estático. É algo mutável. Você vai descobrir qual é o nível da sua autoestima hoje. E aí, tem uma série de conteúdos, ou os conteúdos gratuitos como esse, ou mais de mil vídeos que tem no YouTube. Sei lá, mais de quantos podcasts, centenas de podcasts já publicados. Enfim, pra você se desenvolver. Agora, ah, eu quero investir em algo mais profundo. Algo que tem um passo a passo. Algo realmente que tem ali o que eu faço primeiro, o que eu faço segundo, o que eu faço terceiro. Aí, a gente tem o curso pago, que é o curso online, minha melhor versão. Tá bom? Mas o teste da autoestima, que é por onde você vai começar a descobrir tudo isso, tá aí na descrição gratuitamente pra você. Só você clicar por seu nome e seu e-mail que você já vai fazer o teste. Vamos pra última pergunta, Kizisan. Pergunta do Vitor. O nome da Kiz, não é Kizisan, tá, gente? É Kiziformeio. É que eu chamo, que ela é ninja. Então, eu chamo de Kizisan. Pergunta do Vitor. Vou falar. Eu quase nunca, e é nunca mesmo, falo com ninguém. Critico nada, não vejo o mundo, não vejo as pessoas da mesma forma. E acabo me excluindo da essência do meu verdadeiro ser. Assim, eu tô me matando num caminho sem volta. Eu perdi a minha essência. Agora eu sou uma pessoa sem nada por dentro. Só de ser eu, agora a morte seria maravilhosa. Eu acho que congelei meu coração por completo. Eu não sinto mais nada dentro de mim. Eu não sinto raiva, felicidade, bondade, companheirismo. Eu não estou falando isso pra sentir pena de mim. É só o momento de tentar me expressar mais uma vez o que eu quero da vida. Vitor, eu vou falar pra você com muito amor. Tudo que eu vou falar a partir de agora é com muito amor. Pra você, Vitor, e pra você que tá me assistindo ou me ouvindo, que eu espero que essa mensagem também possa contribuir. É o seguinte, primeiro, eu fico muito feliz por você ter se aberto comigo. Você mandou uma pergunta muito profunda, você se abriu e você fez uma coisa que você falou que você não faz. Já vou falar que quase nunca, e é nunca mesmo, eu falo com ninguém. E você tá falando comigo. É online? É online. Mas é online, é mais desafiador às vezes do que presencial. Porque você se expõe pra milhares de pessoas. E apesar de eu não ter falado o seu sobrenome, a sua pergunta veio com o seu sobrenome. Então você foi corajoso. E a primeira coisa que você precisa ter na sua mente é que você é um homem corajoso. Você é uma pessoa corajosa. Segunda coisa, eu fico feliz que você se abriu aqui comigo. Terceira coisa que eu quero falar pra você é... Opa, quase que eu derrubo o microfone. Acabo me excluindo da essência do meu verdadeiro ser. Vamos resgatar qual é seu verdadeiro ser? E do fundo do meu coração, se você tiver a possibilidade, faça o curso Minha Melhor Versão. E não é porque eu tô querendo te vender nada, não. É porque o método que tá lá é um passo a passo muito profundo que vai te ajudar a descobrir as suas forças. Vai te ajudar a descobrir a sua melhor versão. Mas aqui gratuitamente eu já vou te ajudar. Vamos lá. Eu acabo me excluindo da essência do meu verdadeiro ser. Qual é seu verdadeiro ser? Quais são as suas forças? Quais são as suas virtudes? Se eu olho pro seu passado, se eu olho pra sua história e eu busco um olhar clínico só das suas vitórias, só das suas conquistas, quais forças eu vou enxergar? Quais competências eu vou enxergar? Segunda... Aliás, segunda não, que eu já perdi as contas das coisas que eu tô te falando aqui, tá? Outro ponto que eu quero falar pra você, ó. Assim eu tô me matando com um caminho sem volta. O único caminho sem volta é a morte. E você nasceu pra viver. Hã? Você nasceu, você nasceu pra viver. É, você nasceu pra viver. Você nasceu pra ter vida. Você nasceu pra ser feliz. Você nasceu pra se conectar com as pessoas. Igual eu tô conectada com você aqui agora. Aí você continua. Eu perdi a minha essência. Agora eu sou uma pessoa sem nada por dentro. Não é que você é uma pessoa sem nada por dentro. Você está se sentindo assim. A sua essência, ela pode ser que ela esteja perdida. Mas a gente pode reencontrar. A gente resgata. É mais um resgate. Resgate da essência. Se esse Gi responde aqui com você agora. Tem um tema, é resgate da essência. Eu estou perdido. Como eu resgato a minha essência? Olha, eu estou pensando em suicídio. Eu não sei mais quem eu sou. Vamos resgatar isso. E aí você continua. Eu acho que eu congelei o meu coração por completo. Eu não sinto nada mesmo dentro de mim. Eu não sinto raiva, felicidade. Você está num estado de inércia. É como se tivesse um mar. E tem aquele momento que o mar está agitado. A gente de repente está com raiva. Está bravo. Aí de repente está naquela marola. Calmo, tranquilo. Mas com vento gostoso. Ali uma brisa. E tem momentos que o mar para. Que você fala, meu Deus, vou morrer aqui. Nesse momento que o mar para. É o momento que você pode. Fala assim, espera. Se toda essa merda. Fosse uma grande oportunidade para a minha vida. Que oportunidade seria? Se todo esse perdido que eu estou vivendo. Fosse uma oportunidade. Se daqui cinco anos. Pensa aí o ano que você está hoje. Porque de repente. Sei lá. Você pode estar assistindo no replay. Não sei. Pensa no dia que você está hoje. Pensa daqui cinco anos. Dia, mês e ano. Pensa. E pensa você olhando para trás. Você está lá no futuro. O dia que eu estou gravando esse vídeo para você. Ele vai ao ar que dia 15? Dia 17? Dia 17. Eu estou publicando esse vídeo no YouTube. No dia 17 de junho de 2019. 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24. Imagina que hoje. É dia 17 de junho de 2024. Ou se você está assistindo em uma outra data. Projeta isso para frente. Tá bom? Você olha para trás. Você fala. Cara. 17 de junho de 2019. Eu estava vivendo uma merda. Eu estava me sentindo sem vontade de viver. Eu estava assim um zumbi. Um walking dead. E eu dei uma guinada na minha vida. Quando eu estava daquele jeito. Aquilo foi uma grande oportunidade. O que é que você fez? Para transformar a merda em esterco. Para transformar uma vida ruim. Numa vida uau. O que é que você fez? Essa resposta vai te trazer a transformação que você está buscando. E eu acredito na sua transformação. Afinal de contas. Senão eu nem estaria aqui conectada com você. Falando em nem conectada aqui com você. Você pode se conectar comigo no podcast. No YouTube. Na fanpage. No Instagram. No LinkedIn. No WhatsApp. Uau. Tem vários lugares para você se conectar comigo. E eu vou amar ter você aqui. Fazendo parte dessa família o que? Uau. E para encerrar esse nosso conteúdo de hoje. Encerramos que existe a última pergunta? Última pergunta. Quero agradecer a Kizzi pela participação. Palmas para a Kizzi. É a porta voz aqui da sua pergunta. Eu quero encerrar olhando bem no seu olho. Te dizendo o seguinte. Você nasceu para ser feliz. Não aceite nada menos do que uma vida uau. Beijos. E eu te vejo na nossa próxima live. Não porque isso não é uma live. Mas beijos. Eu te vejo no nosso próximo conteúdo de G Responde. Tchau.